Fala aí meu canal, beleza? Eu sou o Pura Gaspar aqui na área, trazendo para vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, vamos fazer um review do meu setup, mostrar o meu setup para vocês. Não é review do setup não, velho. Fala aí meu canal, beleza? Eu sou o Pura Gaspar na área, trazendo para vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar o meu setup para vocês. Isso mesmo, o lugarzinho aqui onde eu fico, o lugar onde eu gravo os meus vídeos e onde eu passo a maior parte do meu tempo. Então, bora lá, que é nóis. Nós vamos começar aqui pela minha bancada ou pelo que tem lá atrás. Vamos começar pelo que tem lá atrás, que vocês já estão meio que acostumados a ver. Então, aqui, galera, ó. Vou fazer sombra aí. Aqui, galera, temos algumas caixas. Começando ali, tem a caixa do meu headset da Razer Kraken Pro. Aqui o teclado Black Widow. O mouse Death Aider. Alguns jogos de Xbox 360. Tem outros aqui. Atrás aqui, temos uma caixa de uma fonte. É VGA de 400. Aqui tem a caixa da placa mãe. O 970A. Eu vou deixar a descrição. E temos aqui também uma... A minha placa de vídeo. Só que eu não vou tirar, não. É uma R7 360. Eu vou trocar ela aí no próximo mês para uma RX 480 de 8GB, cabulosa. Aqui no ladinho, aqui, galera, ó. Um quadrozinho que eu comprei para fazer anotações. Só que minha letra é muito feia. Então, eu pedi minha esposa para escrever. Fica um pouquinho melhor. Aqui, uma graça que eu fiz na minha parede. Na parede, não. Na... Aqui temos um teco-teco meu. Que vocês escutam bastante aí nos vídeos. Fazendo barulho e amolando. Então, bora lá aqui nessa bancadinha. Nessa bancadinha aqui, galera. Eu mesmo fiz. Tá ligado? Aqui temos um suporte para celular. Um celular que não funciona. Um carregador Power. Ele é aquele carregador que carrega mais rápido. Acho que não dá para ler, não. Turbo, tá ligado? Ele carrega rapidinho. Muito rápido mesmo. Muito bom para carregar. Temos aqui um powerbank, um encostozinho, uma bolsinha de fone. Quem conhece a marca aí vai saber. Um zone oxigênio. Acho que é isso mesmo. Aqui tem um... Uma paradinha para ver televisão pelo celular. Está dando uma sombra cabulosa, né? Temos um enfeitezinho aqui, um barco. Mas embaixo tem umas tranqueiras aí, beleza? Aqui, virando aqui, ó. Temos uma caixa ali, encapada, do mesmo jeito da porta, com um tênis. Aqui temos outra caixa, galera. Vocês perceberam que eu gosto muito de caixa, né? Essa aqui é a fonte nova que eu coloquei. É uma da Corsair 750. Então, ela vai suportar bem para caramba a nova placa de vídeo que eu vou colocar. Temos um fone de ouvido aqui e outro aqui. Esses dois aqui... Esse é meu, esse aqui e minha esposa que usa. Então, por isso que é branco. E aqui os dois bonezinhos meu antigo, que eu guardo aí de relíquia. Vai e sujo. Aí, galera, aqui na bancada, na minha bancada, temos um suporte aqui para celular, para gravar vlog. Só que eu não gravo muito vlog, então acabo nem usando. Ele fica ali no cantinho. Dois palas de joelheira aqui, uma regulável e uma não, porque eu tenho problema no joelho. Outra caixinha aqui, eu guardo algumas tranqueiras. Um fone de ouvido que eu vou fazer o review aí. Eu vou fazer, eu acho que amanhã... Eu acho que amanhã eu já posto para vocês o review disso aqui. Review não, né? O unbox. Um notebook de Samsung. Meu headset da Razer Kraken Pro. Por que eu vou fazer o unboxing daquele lá? Esse daqui, olha como é que está zoado. Tem 10 meses de uso, galera. Olha. Acho que focou, não focou? Focou. Olha só, 10 meses de uso. E está essa bosta. Então, eu consegui acionar o suporte. E eles pediram para me enviar. Eu vou enviar para não ficar sem. Eu arrumei esse daqui. Esse daqui é da Philips. É um headsetzinho. Não tem a mesma qualidade, mas... Acho que vai dar para segurar aí por uns dias. Até eu recuperar o meu. Meu teclado. Black Widow. Mecânico. Por isso vocês escutam aí muita gente falar... Ah, o teclado de madeira e tal. Não sei o que. Porque ele é mecânico. Quando você aperta, ele faz mais barulho. Mas é muito bom. A resposta dele é muito boa. Ele é muito rápido. Temos aqui, lá atrás, não sei se vocês estão vendo. Uma luzinha. Com esse controle aqui. É uma LED. Tipo assim, bobeira, tá ligado? Na maior parte do tempo eu não uso ela. Só quando vem alguém diferente aqui em casa. Que eu gosto de mostrar e tal. Dois monitores que eu uso. Dois de 20 polegadas. Tá certo? Aqui tem uma webcam C920 de 1080p. Não tá focando. Mas tá. Mas vocês já entenderam. Aqui temos um microfone. Boom. O correto não é usar ele assim. O correto é usar ele em cima. Capitando para baixo. Só que eu gostei mais do som desse jeito aqui. E eu coloco isso aqui por causa do ventilador. Para evitar um pouco o ruído. Aqui o meu mousepad bitela. Olha só. Aqui um palmo. Olha só o tamanho dele. Dá para você comparar no mouse, né? Olha só quantos mouse que caberiam aí. Eu acho que ele tem um... Ah, não sei. Eu sei que eu acho que é 70 centímetros de largura. Por 35 ou 40 de largura. Ah, sei lá. É isso aí. Então é isso aí. Aqui tem um... Um que eu não fico sem. Não vou fazer propaganda não. E aqui. Aqui do lado. A gente chega para trás. Para vocês verem melhor. Ali no cantinho. Temos uma sombrinha de luz. No dia em que está muito escuro. Eu uso ela para gravar. A cadeirinha maravilhosa aqui. Que a gente curte para caramba. Olha. Eu tinha um problema na coluna, cara. Porque eu ficava com aquelas cadeiras de cozinha. Isso daqui que resolveu o meu problema. Certo? E aqui temos o nosso brinquedinho, galera. Temos outra caixinha encapada aqui. Um negocinho. Porque esse aqui é o modem. Fudido. Esse aqui é um HD externo. Onde a gente usa para gravar o... Deixar os vídeos. Eu uso ele. Eu deixo todos os vídeos gravados aqui. Se eu precisar de... Acontecer algum problema no meu computador. Eu posso pegar ele e fazer o serviço em outro lugar. E aqui temos o nosso gabinete. Eu acho que não vai dar. Vai dar reflexo. Mas deixa eu tentar grudar aqui. Assim dá para ver lá dentro. Não dá para ver perfeito. Aquela ali é um water cooler. Da Cooler Master. Temos quatro pentes aí. No total de 24 gigas de memória. Deixa eu ver. Aqui o cooler passa na frente. Aqui atrás aqui temos a nossa placa de vídeo. Que é uma RX 360. Vou trocar ela. Eu já comentei. Temos dois SSD. Um no fundo ali. E um aqui mais em cima. Dois de 240. E outro HD por dentro. Eu vou deixar a configuração do PCzinho aí. Para vocês. Vou mostrar para vocês. Deixar na descrição a configuração do PC. E não tem muito o que mostrar. Meu setup é mais ou menos isso aí galera. Então é isso aí meu clã. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram. Deixa aquele likezinho maroto aí. Compartilha com seus amigos. Se não é inscrito no canal. Se inscreve. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.